Duas notícias importantes sobre o futuro de Fernando Alonso, que pode estar muito bem traçado com a Red Bull. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e está com uma super promoção o Dragon's Dogma 2, o grande lançamento que nós tivemos recentemente. Lá na Instant Gaming você consegue por um preço extremamente especial, então eu recomendo que você entre agora aí no link da descrição e adquira o seu. Além, claro, de ver outros jogos que estão numa baita promoção. Vamos falar de Fernando Alonso, hoje mais cedo já falamos sobre Red Bull, só que agora nós temos duas notícias que são, sim, de grande interesse do mundo da Fórmula 1. Então, principalmente porque estamos falando de negociações contratuais e que pode vir uma grande bomba por aí muito em breve. Então, dessas duas notícias, uma tem um pouquinho menos de força, só que posteriormente saiu uma outra que acabou dando um gás muito grande. Qual que é essa notícia que tem pouca força de início? A opinião do Ralf Schumacher. A opinião do Ralf Schumacher não muda nada pelo simples fato de que é apenas uma opinião, ele falando eu acho isso, eu acho aquilo e tudo mais. E ele ainda falou que ouviu uns rumores de que o Alonso estaria já conversando com a Red Bull e tal, tem grandes intenções da Red Bull contratar o Alonso, aquela coisa toda. E até aí tudo bem, a gente leva em consideração, mas ok, não tem tanta base assim pra gente acreditar que realmente está acontecendo alguma coisa. E inclusive, você tem o Build colocando que o Alonso está negociando com a Mercedes, ou seja, só nesse primeiro momento você teria o Alonso negociando com duas equipes pro ano que vem. O que é extremamente comum, ainda mais pra um piloto como ele, que acaba o contrato no final do ano, então é natural que esteja conversando com uma, duas, três equipes, como o Sainz também já falou que está conversando, enfim, totalmente normal até aqui. Só que qual é a grande notícia, aquela que realmente dá um peso muito grande pra aquilo que a gente está buscando entender nessa situação? Ela vem lá do F1 Insider, que de acordo com eles, eles apuraram a situação do Fernando Alonso, e pelo que apuraram, é sim verdade o que o Ralf Schumacher falou. O Christian Horner estaria extremamente interessado em contratar o Fernando Alonso, inclusive com negociações já adiantadas, avançadas. E aí você me pergunta, mas como faria isso? Você já tem o Verstappen, como que fica o Rio Multimarco na história, enfim. Então vamos lá, vamos aqui com calma. O Christian Horner tem o apoio da parte tailandesa, e essa parte tailandesa estaria dando pra ele carta branca pra contratar quem ele quisesse. O Rio Multimarco não teria voz nesse caso. Não sabemos necessariamente por que, talvez por conta das polêmicas que ele se envolveu após a morte do Dietrich Mateschitz, mas o Rio Multimarco não teria tanto poder assim pra poder vetar, por exemplo, a ida do Alonso, ou até mesmo pra colocar um jovem piloto na Red Bull. Um exemplo aqui, totalmente fora da caixinha. Vamos supor que o Rio Multimarco gostaria de colocar o Liam Lawson lá na Red Bull. Ele não teria mais tanto poder assim pra estar colocando um jovem piloto como em outros tempos já teve. O Christian Horner já teria tentado contratar o Alonso quando ele ainda estava lá na Ferrari, e agora seria o momento ideal, porque o próprio Alonso, de acordo com a matéria, estaria muito interessado em competir pela Red Bull, já que seria a grande chance dele de ganhar o terceiro título tão sonhado, tão falado, né, que a gente fala desse terceiro título do Alonso desde 2007. E claro, seria o melhor carro do grid, você teria justamente essa possibilidade pro Alonso. O Alonso estaria extremamente interessado, já com conversas adiantadas com a Red Bull. E aí abre uma outra pergunta que é colocada tanto pelo F1 Insider, quanto até mesmo pelo Ralf Schumacher, o que dá a sensação que o Ralf Schumacher na verdade ouviu lá no paddock algo vindo justamente do F1 Insider ou do pessoal que estava apurando isso. Que é o quê? Como fica o Verstappen nessa equação? O Verstappen vai querer ter um outro piloto alfa ao seu lado? O Verstappen fala publicamente que ele não tem problema com ter um piloto forte ao seu lado. Mas sabemos que quando é a hora do vamos ver, as coisas não funcionam bem assim pra 99% dos pilotos. Hamilton e Alonso também falam a mesma coisa. Só que quando tem um alfa do lado, acaba tendo problema. E é aí que nós temos a questão Verstappen. Será que o Verstappen veria com bons olhos ou veria isso como uma tentativa de miná-lo? Já que a própria matéria, que tá na descrição, coloca como a ida do Alonso como sendo um atestado de força por parte do Christian Horner. Ou seja, ainda estamos falando da briguinha da Red Bull. Ainda estamos falando de uma disputa por poder, de uma disputa até mesmo por ego, pra mostrar quem manda e tudo mais. Então a ideia do Christian Horner seria contratar o Alonso pra demonstrar força e ter dois grandes pilotos lado a lado. Só que o Verstappen poderia ver isso como algo ruim, algo que ele tá vendo que a equipe estaria quase que chutando ele. E poderia então facilitar a tal ida do Verstappen pra alguma outra equipe, que tá sendo muito especulado, trouxemos vídeos pra vocês aqui esses dias, de Mercedes e Aston Martin. Então tem um efeito dominó nessa brincadeira. O Alonso negociando com Mercedes e com Red Bull. Obviamente hoje o mais atrativo é a Red Bull. Se acontecer, o Verstappen poderia ver isso com maus olhos e poderia sair da Red Bull, talvez pra 2026, não necessariamente 25. E aí você teria uma movimentação, uma dança das cadeiras completamente fora do padrão, completamente fora da caixinha. Somando, né, claro, ao fato do Hamilton, por exemplo, já ter ido pra Ferrari, o que pegou muita gente de surpresa. Então agora os rumores, como sempre falo pra vocês, prestem bem atenção, rumores desse futuro do Alonso começam a ganhar mais força. Até então era apenas dito, ah, ele pode ser uma possibilidade aqui, pode ser uma possibilidade ali e tudo mais. Só que quando você tem esse combinho que chegou agora do Ralf Schumacher falando em seguida, o F1 Insider confirmando a fala do Schumacher, já que o Schumacher diz que é o que ele tem visto de forte nos bastidores, então você vê que alguma coisa tem. Pelo menos alguma negociação, alguma conversa entre Red Bull e Alonso, e quem sabe Alonso e Mercedes também, estão rolando. Alguma coisa nesse estilo tá rolando, sem sombras de dúvidas, eu acho que já tá claro pra todo mundo que o Alonso está negociando a saída dele da Aston Martin. Ele mesmo já falou publicamente que está considerando as suas opções pro próximo ano, o que inclui a aposentadoria também, e isso mais uma vez, nas palavras dele, Fernando Alonso. Então vamos esperar pra ver, eu particularmente acharia bem legal o Alonso na Red Bull ter um Alonso e Verstappen, eu acho que seria muito legal, ainda mais se o Alonso conseguir manter o nível de performance que vem apresentando nessas últimas duas temporadas. Quem sabe ele poderia disputar um título, voltar a disputar um título, coisa que não acontece desde 2012 barra 13, né, porque 13 ali ele disputava até um certo ponto, depois a Red Bull consegue se dar melhor ali com a mudança nos pneus e tal, mas seria muito legal. Então eu quero saber a sua opinião sobre esses humores que estão ganhando um pouco mais de corpo agora, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressaca F1, e claro, eu te convido também a pegar a grande promoção da Paddock BR, 4 camisetas ou 4 produtos ou mais, você coloca o cupom RACEPACK e ganha 100 reais de desconto. Se você comprar até 3 produtos, aí você tem o cupom RESSACAF1, mais de 4 produtos pra cima, RACEPACK com 100 reais de desconto pra você lá na Paddock BR, camisetas de todas as equipes e todos os pilotos. Um grande abraço, valeu e falou!